Queridos, queridas do YouTube, da página Conversa Sobre Livros com Vera Coim. Hoje eu demorei a colocar meu vídeo porque esse é um vídeo que eu não fiquei muito feliz de fazer, mas as circunstâncias me pedem que tome essa providência. Então eu vou ficar fora do YouTube durante algum tempo, não posso dizer a vocês que volte ou que não volte, mas eu preciso de um tempo para coordenar melhor meus trabalhos, as coisas que estou fazendo. Estava demandando um bom tempo, procurar livros novos para vocês, ou mesmo antigos, que eu já não tivesse mostrado e entre outras coisas. Portanto, hoje eu estou dizendo tchau, até a vista, até logo para vocês e agradecendo muito toda a consideração. Nunca tive nenhum problema no YouTube graças a esse grupo maravilhoso que está aqui de duas mil e poucas pessoas. muito obrigada e até a vista. Tchau!